Olá, boa tarde, Alessandra, tudo bem? Clávio? É? Tá? É? É Tabata? O nome dela? Ah, Tabata. Eu falei porque eu tenho uma irmã que chama... Eu tenho uma irmã que chama Tabata. Chama... Chama Tabata. Ah, então Tabata, isso mesmo. Tudo bem? Muito prazer, viu? Ah, então ótimo. Gente, estou aqui para ajudar com muito carinho, tá bom? Mais que o professor, vocês ganharam um amigo aqui. O que está acontecendo? Vocês estão bem? Saúde? Está tudo bem aí, né? Que bom, isso é o mais importante. O que está acontecendo? Gente, fique à vontade, viu? Tchau. 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 Tá. Tá. Você fez aquela suspensão do parcelamento, né? Incorporação. É. Tá. Três parcelas para o final. Foi. Tá. É, porque vocês contrataram o financiamento ali na ação fiduciária. Não é isso? É. Tá. E esse imóvel, ele chegou aí a leilão? Alguma coisa assim ou não? Não? Eu vou explicar para vocês com muito carinho, com muita propriedade, viu? Eu vou me dar. Eu vou me dar. Eu vou me dar. Eu vou me dar. E quem banco que é? Que banco que vocês financiaram? Fizeram a minha ação? A caixa? A caixa. Eu vou me dar. Amém. Amém. Tá. 330. Tá. O que está a casa? 450 mil. O que é isso? O que é isso? Entendi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi. E você... E vou fazer algumas perguntas pra ajudar vocês. Me fala uma coisa. Você sabe me dizer se o sistema de amortização desse financiamento? Que a gente já sabe que ele é na ação fiduciária. Ele é saque ou price? Você sabe me dizer isso? É. Fala. 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 No aplicativo fala e às vezes no contrato. Tá com o contrato aí? Que eu te ajudo? Tá, então. É o saque. O que é o saque? Essa plataforma vocês conseguem até compartilhar a tela, tá? Se clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais eu consigo ver o que vocês estão vendo. Tá bom? Pode. Pode compartilhar. Eu até jogo no outro computador aqui, ó. Fica à vontade. Fica à vontade. Tem um... Tem um... Isso. Isso mesmo. Apresentar. Pode. Computadorzinho com sinalzinho de mais, né? Apareceu já aqui. Legal. Ótimo, parabéns. Já está craque aí. Já está aparecendo o contrato da Caixa aqui para mim, está bom? Contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel. Residencial, multo com obrigações. Cancelamento do registro de ônus e constituição de alienação fiduciária em garantia. Então é isso mesmo, alienação fiduciária. Eles enchem o título, mas alienação fiduciária. Esse contrato aqui, faz uma gentileza para mim, por favor. Pode descer na próxima página. Pode, tá bom. Pode descer para a próxima. Pode descer. Tá bom, fica à vontade. Tá bom. Para um pouquinho, só para eu ver aqui. Porque eu consigo nessa plataforma, eu consigo tirar foto. Então eu estou tirando foto de todo o contrato, tá? Pode subir. Pode subir mais um pouquinho. Ótimo. Pode subir. Atica outra foto. Perfeito. Mais uma. Mais uma foto. Outra. Mais uma foto do contrato da caixa. Mais uma. Outra. Outra foto. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Acho que agora é a última. Mais uma. Tem mais uma flor. Pronto. Pode subir. Ótimo. Essa é a última. Deixa eu abrir agora a matela. Essa é de valores. Tô vendo. Tô vendo. Tá louco. Impagável, né? Impagável. Vocês pagam, pagam, pagam. Não. Nós. Não. Não. Nós temos no Brasil vários sistemas de financiamento, tem o sistema financeiro de habitação, o SFH, tem vários, tem o sistema financeiro imobiliário, o SFI, tem a Minha Casa Minha Vida, que virou Minha Casa Verde Amarela, tem a Price, tem o sistema de amortização constante, o SAC, tem o sistema de amortização crescente, o SACRE, mas o de vocês é o, é o, é isso mesmo, é o SAC, tem o financiamento direto com a construtora, mas o de vocês não, é a alienação fiduciária. Eu estou com o contrato aberto aqui, só um minutinho, tá? Vou fazer um cálculo aqui também para saber o que vocês estão pagando aqui. Eu estou com o contrato aberto aqui. É isso mesmo, o banco passou para vocês, ele passou a alienação fiduciária e o sistema de amortização é o SAC. Agora me fala, me fala uma... Eles estão alegando, o banco está alegando, a Caixa, está alegando que foi feito o quê? Na verdade, essas três parcelas que estavam suspensas, elas foram embutidas com juros no financiamento dentro das parcelas, entendeu? Só que infelizmente, isso está sendo feito de um jeito que está muito abusivo, essa é a maior reclamação. E fica impagável, né gente? Pelo amor de Deus, né? Esse imóvel hoje, o que vocês fizeram desse imóvel? O que está alugado, está emprestado, o que vocês fizeram? Está emprestado. Vocês fizeram contrato de comodato? É, é... Mas faz contrato de comodato, hein gente? Eu sei, mas eu já vi histórias que fez uso do campeão, complicado. Não pode se complicar mais não. Às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente confia, mas o certo é fazer um contratinho de comodato, nem que seja de uma fora, viu? Vai sim, gente, para vocês não se complicarem, pelo bem de vocês, tá? Já vi cada história que... Gente, com muito carinho, vocês têm aqui quatro opções. Só que antes dessas opções judiciais, eu quero conversar com vocês as opções extrajudiciais. Mas, esse financiamento aqui não está batendo, existe aí praticamente uma parcela diferente do que deveria ser proposta. Uns 30%, 40%. Só que eu sou muito sincero, eu gosto muito do que eu faço, eu entendo, então não vou deixar vocês caindo em golpe, não. Vocês podem, antes de entrar com uma ação judicial, e eu vou explicar os riscos também dessas ações, vocês podem fazer a portabilidade desse financiamento. Vocês já tentaram fazer a portabilidade? Você sabe o que é? Para outro banco? É. Por que eu falo isso? Porque o que... Tá. É... Não consegue. Ah, eles falam que tem uma restrição administrativa, né? Associa, não tem jeito. Não tem jeito. Fica uma restrição administrativa, eles ficam negando, é chato isso, né? É chato. É... É só não liberar o financiamento, tá? Em dia, mas eles não liberam, eles alegam uma restrição administrativa. Agora, fala pra mim... Ah... Entendi. Agora, fala pra mim. Hoje, pra vocês, o que seria bom? O que ajudaria vocês, de fato? Falar assim, pra mim... Vender a casa, tá? Ah... Ah... Me entendi. Do que tá acontecendo, né? Me entendi. É, o valor do financiamento não tá batendo. Vocês tão pagando, em média, aí, quase 30% a mais. 36%. 250 mil de bolê. Tá. Tá. Não, não tem sentido, né? Vocês tão pagando um valor aqui, aproximado de 37% a mais do valor. Agora, judicialmente, dá pra fazer algumas coisas. Eu vou explicar tudo pra vocês, senão eu vou ficar craque no assunto. Extra-judicialmente, o primeiro ponto pra vocês resolverem esse problema, seria a portabilidade. Que não é certeza que vai valer a pena, porque não adianta também trocar 6 por meia dúzia, ou também fazer a portabilidade pra um outro banco. Quando é banco pra banco, é portabilidade. Quando é construtora pra banco, é conversão. Se você troca o banco e aumenta o número de prestações, reduz o valor da prestação. Mas aumenta também não ajuda muito, né? Então, precisa tomar cuidado. Mas a portabilidade é uma opção. Além da portabilidade, esses bancos digitais têm oferecido uma possibilidade boa das portabilidades, porque eles querem aparecer. Eu diria também o aporte. Às vezes a gente tem condições, um valor a receber, né? Uma herança, um valor de caixa. Você consegue fazer um aporte. O que é um aporte? Você não vai quitar, mas você consegue diminuir o valor da dívida. Isso também tem ajudado a cair o valor da prestação. A quitação nem se fala, né? Tem banco que não compensa quitar, mas a quitação também é uma forma de se livrar. Isso tudo que eu tô falando aqui, fica à vontade. Não, sai fora. Não tem como. Não. Mas o que vocês têm que fazer? Quando vai quitar, tem que ligar no setor de habitação do banco, e aí o setor calcula na hora, porque o sistema não tá dando desconto nenhum. Entendeu? É. O telefone da caixa. Tá louco. Isso é uma fria. E já tive aqui no escritório problemas aqui, que o cliente foi lá, quitou, depois ele viu a bobagem que fez, aí ele teve que fazer o quê? Aí ele teve que entrar com uma ação pra conseguir o dinheiro de volta. Entendeu? O telefone da caixa. Você teria que ligar no setor de habitação da caixa. Aí eles falam o valor de quitação, e normalmente é bem diferente desse valor do aplicativo, que é um valor bem errôneo, viu? É. É bem diferente. Porque o aplicativo, muitas vezes, ele não desconta nada. Claro. E essa conversa nossa, gente, eu quero preparar vocês em todos os sentidos. Tentar fugir de ação. Eu quero que vocês enxerguem todas as possibilidades, né? Então, a possibilidade extrajudicial seria o quê? Aporte, conversão do financiamento, quando é construtora com banco, no caso é portabilidade. E a possibilidade de quitação. Não que vai acontecer, mas isso são possibilidades pra fugir. Agora, judicialmente falando, gente, diante do que eu tô vendo aqui, existe uma diferença desse financiamento de uns 38%. A caixa não explica. Vocês já pediram explicação, né? Pro gerente do banco, ele também não explicou, ou não chegaram a pedir? Eu sei. A vida é muito corrida, né? Por quê? Normalmente também não explica, viu? Normalmente o gerente liga pro departamento, enrola. Vai longe. Não é fácil, não. É verdade. É verdade. O que eu oriento vocês, gente? Vocês têm quatro opções diante dessa situação. A primeira opção é fazer uma ação que chama ação revisional de financiamento imobiliário. Essa ação de financiamento imobiliário é uma ação que não é causa ganha, não. Pelo contrário, é uma ação de risco. Eu falo isso porque eu prefiro ganhar amizade de vocês do que vocês com o cliente. Eu sou muito sincero e eu entendo muito do assunto. Modesta parte. Eu gosto do que eu faço, escrevo muitos livros, só estou nessa área. Então, é muito comum você ver na televisão, programas góspeis, né? Rádio também. Ah, ligue para nós que nós vamos resolver o problema do seu financiamento imobiliário. Ações revisionais. Isso é tudo empresa extrematária. Eles fazem você pagar lá três, quatro vezes o valor da parcela, três, quatro, cinco mil, dez mil. Depois falam pra você, olha, infelizmente a gente perdeu a ação. Então, precisa tomar cuidado. A revisional dá pra ganhar no Brasil? Dá. Mas são poucas situações. Muito poucas. O que é a revisional de financiamento imobiliário? Eu vou rever as cláusulas. Juros abusivos, taxas abusivas, vou verificar se tem vendas casadas. Só que qual que é o problema dessa ação? Fora algumas exceções, o brasileiro não tem tido sucesso nessas ações. Não tem tido sucesso. O judiciário, infelizmente, alguns juízes, juízas com pouco caso, tem falado, não, você sabia o que você estava assinando. Então, não tem nada de juros abusivos. Não venha agora bater na minha porta e reclamar. Em segundo grau, que em regra você deveria reformar isso com facilidade, você não está conseguindo reformar também. Então, você acaba ganhando algumas situações, uma ou outra, em segundo grau e terceiro grau. Ou seja, acaba sendo uma ação cara. Por que cara? Porque você vai pagar honorários advocatícios, você vai pagar taxa judiciária para ingressar com a ação. Não vai ganhar, vai ter que recorrer. Para recorrer, tem que pagar taxa recursal para segundo grau. Se perder em segundo grau, vai ter que pagar taxa recursal para terceiro. O valor é menor, mas tem que pagar também. E sem falar que o juiz não é um perito. E esse perito, ele cobra quanto quer. Para fazer o quê? Fazer um laudo técnico de juros abusivos. Sem falar também que vocês vão ter que fazer isso por fora. Tudo bem que fazendo por fora, com assistente técnico, vocês vão gastar algo em torno de mil reais. Quinhentos reais a mil e quinhentos reais. Mas é muito gasto. Para uma chance pequena de sucesso. Então, qual que é a possibilidade que vocês têm? Uma segunda possibilidade. Seria fazer uma outra ação. Essa outra ação é uma ação de exigir contas. Exigir contas, no passado, era chamada de prestação de contas, no código antigo. É uma ação que vocês fazem para o banco, a caixa, apresentar o que vocês pagaram, o que está sendo cobrado. Porque se você fizer o cálculo aqui, existe um valor a maior de 38%. 37% quase 38%. Ou seja, vocês estão pagando um valor a maior. Isso que a gente não calculou taxas abusivas, é um valor a maior. Notório aqui. Só que o problema qual que é? Revisional. Infelizmente, alguns bancos pagam passeios para juízes e juízas. Não vamos generalizar. E tem comprado a ideia dos juízes e juízas. Nós estamos com uma dificuldade muito grande na prática em ter sucesso nessas ações. Então, você ganha essa ação. Se você for para o terceiro grau, gasta muito. E não é só questão de gastar. É o tempo, né? O que adianta essa questão ser resolvida daqui a cinco anos? Para vocês não interessa. Já atrapalhou, né? Então, a possibilidade dessa segunda ação é uma ação mais simples. É uma ação para obrigar o banco a prestar contas. Prestar contas para vocês. Para vocês saberem o que vocês pagaram e o que vocês vão pagar. Esse é o objetivo dessa ação. Aí que eu ia falar para vocês. É uma ação interessante porque o pouco caso que o banco faz conosco, em regra, vai ser resolvido. A gente vai entender o que nós pagamos, o que nós vamos pagar, o que estamos devendo. Então, é uma ação que nesse sentido ela resolve. Ela te traz respostas. Mas eu costumo dizer nas minhas aulas também que é uma ação café com leite. Porque também não vai resolver. Vocês vão saber o que está acontecendo. O que pagaram, o que não pagaram. Se é tabela praxe ou tabela saque. Vocês vão saber. Vamos de fato ter informações. Que o banco não dá, a gerente não dá, ninguém passa. Mas também não vai resolver. Então, existe uma terceira ação. Essa terceira ação é a ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos. Por quê? No Brasil, existe a possibilidade de você pedir a rescisão do contrato por vários motivos. Inclusive, quando existe a má-fé. Se o banco está cobrando juros abusivos, vocês podem pedir a rescisão do contrato. Em virtude desses juros abusivos e venda casada. Também vai ter uma perícia, provavelmente. O juiz vai no meu perito. Mas o judiciário, em regra, tem dado a rescisão do contrato. Na decisão definitiva. E talvez numa decisão liminar. Ou seja, uma decisão agora. Claro, não existe causa ganha, já tivemos casos aqui que não deram certo. Mas a maioria, por enquanto, tem dado certo. Ou seja, você faz... É uma ação que tem durado, em média, um ano. De seis meses a um ano. Ação de rescisão de contrato, acumulada com devolução dos valores pagos. Essa é a ação que você paga. Paga porque banco é diferente. Banco tem caixa, né? Quando você ganha essa ação, o banco faz o quê? Ele te devolve o dinheiro que você pagou corrigido. Alguns juízes têm condenado a devolução em 70% dos valores pagos corrigidos. 80%. Essa ação é uma ação que você tem uma chance maior de ganhar do que a revisional. E você sai pela porta da frente, não pela porta do fundo. Porque se você... Não é o... Na verdade, volta a ser do banco. Volta a ser do banco. Sabe por quê, gente? Se vocês deixarem de pagar, na alienação fiduciária, o que vai acontecer? O banco, ele é o dono. Vocês são os possuidores. O banco vai fazer o quê? Como o banco consta como dono no cartório de imóveis, ele vai mandar para leilão. É o chamado leilão extrajudicial. Se alguém arrematar esse imóvel, essa pessoa vai convidar vocês se retirarem do imóvel, ou entregarem vazio. Se vocês não saírem, essa pessoa, ou essa pessoa que comprou, ela ou ele, eles, vai fazer uma ação de missão na posse contra vocês. Entendeu? Tem que pagar a diferença. Tem que pagar a diferença. Você sabe que tem muita coisa que não ensinam para nós. Esse país aqui é um sistema, é difícil, é um país complicado. E uma coisa também que eu já vi muita gente explicando errado. Ah, eu não estou conseguindo pagar o financiamento imobiliário. Eu vou dar um exemplo até do carro, que é mais comum. Eu não estou conseguindo, professor Júlio, pagar o financiamento do carro. Eu vou lá devolver o carro, eu devolvo o carro e me livro da dívida. Essa é a maior besteira que a gente pode fazer ou pode orientar alguém. Eu falei até num programa de TV, recentemente, numa entrevista, eu falei que essa orientação absurda que pode ser dada pelo advogado ou advogada, pode acabar com a vida da pessoa. Ah, devolve o carro, que aí você se livra do financiamento imobiliário. E não é verdade. Se você devolver o carro, você vai ficar com o saldo devedor, porque você deve ir para o banco. Então você fica sem o carro e com o saldo devedor. Então isso acontece na alienação fiduciária, não só no carro, na moto, no caminhão, mas também no financiamento imobiliário, entendeu? Essa dica que eu dei para vocês da ação de rescisão, ação de rescisão de contrato, ela é interessante por quê? Porque normalmente você tem uma possibilidade maior de ganhar ação, diferente da ação revisional de juros abusivos no financiamento imobiliário, entendeu? São, na verdade, a alegação é juros abusivos, taxas abusivas, falta de um atendimento com qualidade, que vocês não têm, vocês ligam aqui, não têm respostas. Agora, me fala uma coisa, esse imóvel também apresentou vícios ocultos, trinca, rachadura, alguma coisa assim ou não? Não. É. Gente, o que vocês podem fazer? Dá para colocar na peça, falando que vocês podem colocar na peça a construtora e o banco, entendeu? Não, ajuda, ajuda, ajuda. É, porque o banco pode, ele vai começar a brigar com a construtora, a construtora vai querer empurrar para o banco, e pode ser que nisso vocês levem vantagem, entendeu? Infelizmente, gente, no Brasil, é incorporadora, né? Ah, tá, foi o particular, então. Ah, então, nesse caso, salvo exceções, acho que é melhor nem colocar o particular, porque vocês vão criar uma animizade, né? E não é o caso que vocês querem, né? Vocês querem resolver o problema do financiamento, né? Infelizmente, gente, vendem para nós o financiamento imobiliário no Brasil como uma solução, solução para a casa própria, solução para investimento, e não é, né? O banco é um agiota legalizado. Quando a gente consegue financiar direto com o proprietário, direto com a construtora, é a melhor coisa, porque é muitos juros, juros abusivos, taxas abusivas, você vê, é um financiamento que vocês entraram, vocês não conseguem sair, paga, 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 tanto a que está no aplicativo, claro que lá na central vai ter um valor diferente, no aplicativo é o valor até maior, superior ao valor que vale, valor de mercado, né? É verdade. Junta dinheiro para poder comprar e financiar pouquinho, fazer um empréstimo pessoal, então, né? Porque eu falo que é o golpe do financiamento imobiliário, o brasileiro acredita, né? Nós caímos, todos nós, né? Porque venderam isso para nós, é um sistema, né? Mas, gente, hoje, o que vocês podem fazer para sair disso? Falou tudo, falou tudo. Aqui no Brasil, o financiamento bancário de imóvel é uma bomba, né? É muito caro. É uma ajuda de ação, né? Uma ajuda de ação. E vocês ainda, gente, vocês ainda estão pagando. O que eu atendo de pessoas aqui que já estão numa situação de anormalidade, não estão pagando, é um absurdo, né? Esse país aqui é complicado. O financiamento imobiliário, se todo mundo soubesse, se contasse a verdade, né? Nas mídias, se contasse a verdade sobre isso, ninguém entrava. Com certeza. Na verdade, eu sempre falo que tem duas situações de quem quer se livrar do financiamento imobiliário. A primeira é de normalidade, que é o caso de vocês. Tá difícil? Tá ruim? Tá esquisito? Vocês estão pagando aí 38% a mais. Estranhamente, tem juros abusivos no meio. Isso eu tô falando de juros abusivos. Olha a taxa abusiva, alguma coisa a mais que estão cobrando. Porque o valor tá bem diferente. O saldo do devedor tá esquisitíssimo, né? Não bate, não tem lógica. Tem muita coisa errada, mas vocês estão pagando. Agora, a situação de anormalidade é terrível, né? Porque a pessoa procura um advogado, um advogado especialista na área, mas já não pagou. Já não está pagando duas, três prestações, vira uma bola de neve. É onde o banco manda pra leilão extrajudicial e a pessoa perde o imóvel, né? Suja. Suja, você perde, e normalmente o imóvel vai pro leilão extrajudicial. Dependendo do valor que foi arrematado no imóvel, o imóvel foi arrematado no leilão, vocês ainda ficam devendo pro banco, gente. Isso é horrível, né? Porque você fala, ah, o imóvel tá indo a leilão, mas me livrei da dívida, me livrei da parcela, você livrou nada, ainda fica uma bucha, um saldo do devedor a pagar, né? Tem mais uma opção. A outra opção que eu vejo que tem acontecido, eu falo com os alunos também, é a ação de vocês fazerem uma ação que chama ação de perdas e danos. Essa ação de perdas e danos, vocês vão contratar um engenheiro, um topógrafo, nesse caso de vocês é melhor um economista. Um economista ou um contador que seja especializado na área de financiamento imobiliário, juros abusivos, tem que ser uma pessoa que trabalhe bem, saiba fazer, né? Um laudo técnico. E aí ele vai, ele ou ela, vai apresentar o quê? Os juros abusivos, as taxas abusivas, a venda casada, distorção do financiamento, vocês contratarem o saque. mas pela confusão que está dando aqui, vocês estão pagando como se fosse, se não o saque. Esse é um problema sério. Vocês estão pagando o price. O contrato fala saque, vocês estão pagando o price. Então, todos esses atos ilícitos gerariam a vocês o direito de indenização. Só que eu sou muito sincero e eu falo o que acontece na prática. Quanto a justiça tem dado de indenização? 5 mil, 6 mil, 10 mil, é muito pouco, né gente? É muito pouco, porque se vocês ganharem 10 mil hoje, vai resolver a sua ação? Pode ser sincero. Não vai. Não vai. Não vai resolver nada. Tudo bem, ganhar 10 mil reais é bom, né? É contra o banco de perdas e danos, danos materiais. Mas, danos materiais e morais. Se acumular, 2 mil reais, 3 mil reais. Alguns juízes entendem que é mero aborrecimento. Só que qual que é o problema? É muito pouco diante da obrigação que vocês têm. Então, se eu fosse fazer alguma coisa judicial, eu falo com muito carinho. Eu partiria para uma ação de rescisão de contrato, viu gente? Eu não faria... Eu gosto de explicar tudo para vocês caerem craques no assunto e ninguém enganar vocês, né? A minha intenção é essa. Eu tentaria extrajudicial primeiro. Eu tentaria fazer o quê? Tentaria verificar a possibilidade da portabilidade. Se dá, se não dá, né? Nem sempre dá. Não deu certo a portabilidade? Então eu iria para uma segunda estratégia. A minha segunda estratégia seria... Diminuir a parcela. A rescisão, gente, ela é a melhor, na minha opinião, porque primeiro, hoje vocês estão pagando. Se Deus quiser, vai continuar pagando. Vocês são trabalhadores, batalhadores, então vai continuar pagando. Só que está judiando, né? E vai que vocês deixam de pagar. Vocês perdem a razão. Porque se vocês deixarem de pagar, o que vai acontecer na prática, gente? O imóvel é um alelão. E aí vocês passam a ser... Se vocês não saírem do imóvel, vai alguém fazer uma ação contra vocês de emissão na posse. Poxa, amanhã é para vocês conseguirem um crédito. Amanhã é para vocês conseguirem alugar um imóvel comercial ou residencial. Vai atrapalhar, porque é uma ação judicial de emissão na posse, né? Então, talvez se vê que está feia a coisa, não está legal, precisa resolver para ontem, a saída seria sim fazer a ação de rescisão de contrato, porque pelo menos vocês conseguem resolver isso através de uma tutela antecipada, uma liminar, onde o juiz fala, ó, a partir de hoje vocês não precisam pagar mais. O processo continua. Entendeu? E é uma ação que não é causa ganho, é uma causa complexa, mas a chance de ganhar perto das outras ações é muito maior, né? É, hoje. Olha, aqui no escritório, nós ganhamos, eu acho que esse ano foram, acho que foram, é, foram umas 27, acho que três ações, três ações que deram errado. Inclusive um rapaz que fez ação, não tem, eu sempre falo que os nossos fundamentos, o fator de dar aula todo dia igual dou, te deixa muito atualizado, só que o problema hoje, não é só atualização, é o judiciário. Você pega um juiz, uma juíza com má vontade, ele nem lê direito, ele ou ela, ou assessor ou assessora, julga de qualquer jeito, é onde você perde uma ação de graça, ou seja, uma fatalidade jurídica, né? Entendeu? Dá para recorrer, só que para recorrer, tem que pagar, né? Tem que pagar a taxa recursal, porque esse tipo de ação, não é uma ação que vocês vão conseguir, de usar gratuita, é uma ação que vocês vão pagar a taxa judiciária. Taxa judiciária em São Paulo, é 1% do valor da ação, outros estados, pode chegar a ter 4% do valor da ação. O valor da ação, para vocês terem ideia, é o valor da causa, o valor da causa, é o valor do imóvel, o valor venal. Poxa, são ações de valores altos, né? Então, o custo dessas ações é alto, por quê? Porque você paga taxa judiciária e citação. Citação pode servir a correio, vai gastar aí 20 reais, 15 reais, então a citação não é tão cara. Mas qual que é o problema disso tudo? Além da taxa judiciária, se vocês perdem a ação, vocês vão ter que recorrer, e aí vai ter que pagar a taxa recursal, e a taxa recursal também é de 3% a 4%, dependendo do Estado. Também é o valor alto, então você já pagou lá, vai pagar de novo para recorrer. Se não ganhar, vai ter que recorrer para terceiro grau. Isso eu estou falando sem os honorários advocatistas. Então, por isso quando dá para evitar a ação, sempre é o melhor caminho, entendeu, gente? Essa é a justiça não, que nem portabilidade, um aporte, uma quitação, aí não tem, porque não tem processo. Não tem processo. Não, não consegue, não consegue. Na verdade existe o destrato, o que é o destrato? Você liga para o banco e fala, olha, eu quero fazer um destrato. Só que o banco normalmente, ou ele não aceita, o banco, a construtora, ou quando ele aceita, ele fala, tudo bem, só que eu vou descontar 50% dos valores que você pagou, ou vou descontar 70% dos valores que você pagou. É, então, gente, aí, e está com muito carinho. É. Está ótimo. Ah, então, gente, eu faria o quê? Eu faria uma ligação no banco, ligava, ia no saque, e falaria, olha, eu quero fazer um destrato, eu não tenho mais interesse em ficar com o móvel, por questões pessoais, e aí vocês obteriam essa informação. Se o banco negar, o banco falar, não, não temos interesse, aí vocês fazem a ação de rescisão, rescisão de contrato, ou também faz a ação de rescisão, e aí o banco, normalmente, quando você faz a ação de rescisão, ele te escuta. Aí pode ser que o banco venha com uma resposta, olha, eu tenho interesse sim, eu te devolvo 50% do que foi pago. Faz um acordo dentro do processo, entendeu? Na verdade, depende muito do número de parcelas pagas, vocês pagaram algo em torno de quantas parcelas? mais de 60 parcelas, vocês acham? vocês pagaram o valor exato que vocês pagaram, vocês têm noção, mais ou menos? Arredondando, né? O imóvel, na época, ele foi comprado praticamente por 230 mil, na época, foi o valor de imóvel, não é? Ah, 330, deixa eu fazer um cálculo aqui, vou pegar o calculador aqui, é mesmo? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, o ideal é que vocês consigam pelo menos 50, né? 50%, é, 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 iniciais, elas têm dado aí a devolução de 70%, 80%, eu já tive casos até de 100%, mas aí são casos extremos, né? Mas o legal é você falar, ah, mas professor, eu juro que estou perdendo 30%, mas esse valor está vindo corrigido pra vocês, entendeu? E eu falo de todas as ações, igual eu falei pra vocês, porque vocês têm que saber os instrumentos que vocês podem usar, pra não ser enganado por ninguém, se vocês pegam aí um, sei lá, um escritório, especialista em revisional, vai cobrar de vocês, não vai resolver, vocês vão ficar com uma dívida ainda, gente, pelo amor de Deus, já pensou em perder uma ação revisional? Aí vocês vão ter que pagar uma sucumência de 20, 30 mil reais pro banco, fora os honorários que vocês perderam, fora a taxa judiciária, fora a taxa recursal, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente tem que ter responsabilidade, tá louco. Ó, eu calculo aqui, gente, pro contrato, deixa eu só fazer mais um cálculo aqui. Olha, eu calculo, conforme tem dado certo aqui no escritório, com os alunos, que vocês consigam ganhar essa ação de rescisão de contrato, e tem uma devolução aí de 70, 80%, judicial, entendeu? Judicial. É, a caixa tem feito acordos, de 60%, quando existe uma ação judicial. quando existe uma ação judicial, a caixa tem feito acordo. Não, não é sempre que faz, mas a ação bem fundamentada, a caixa normalmente faz uma proposta, pra devolver, pelo menos aí, 50%. deixa eu entrar no processo que eu fiz um acordo aqui, só pra ver quanto foi fechado. Faz um tempinho, deixa eu confirmar. Acho que é Elisângela, deixa eu ver. e a gente fica preocupado, né? Financiamento, fica preocupado. E a gente fica preocupado. E a gente fica preocupado. Ó gente, essa última decisão minha aqui, a juíza, aqui de Osasco, ela deu devolução, 60% dos valores pagos. Mas, era um caso aqui, que ela também destruiu o apartamento, né? Ela destruiu o apartamento, o apartamento estava totalmente destruído, porque o filho estava envolvido com droga, entendeu? Agora, nós tivemos no ano passado, a decisão de 70%, 80%, tivemos 3, tivemos uma decisão de 100%, mas é um caso atípico, tivemos outra decisão de 70, a maioria 70 e 80, gente, 70 e 80, 80 corrigido, tá? Corrigido. gente, a ação revisional, aqui no escritório, eu até evito de fazer, porque a chance de ganhar é muito pouco. Azul, a, 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 a decisão? Ah, tá, tá. A, 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 a a ação, gente, de rescisão tem dado certo. É, já aconteceu, é, uma ação que perdeu, mas, o rapaz jovem, ele não queria recorrer. É, quando você não recorre, se você perde, você, na verdade, você tá desistindo do processo. Não tem como você reformar. É um caso que você tem que tentar até Brasília, né? Se você ganha em primeiro grau, o banco recorre para segundo grau. Se você ganha em segundo grau, o banco recorre para terceiro, e a mesma coisa do lado nosso. É, então, o rapaz, inclusive, o rapaz bem, a gente percebe bem desequilibrado, ele não entendia isso, que tinha que recorrer. Mas, de resto, foi, deu, deu muito certo, né? Realmente, a gente tem um resultado muito bom nessas ações de rescisão de contrato. Porque tem motivo. Depende muito do gestor. Tem casos que o banco perde, perde e faz proposta de acordo, e fala, eu não recorro, mas você me ajuda aqui. Eu não vou te devolver 70, 80, eu te devolvo 60. Tem casos que o banco recorre, você faz um acordo em segundo grau. Então, depende de cada caso, viu, gente? Cada caso. não é não. Não é não, porque o banco hoje, vários bancos na Caixa, tem alçada e evolução de acordos até 500 mil, então está dentro. não é não. É. Na verdade, eles, na verdade, o banco, os seus representantes, eles vão analisar a chance de perder a ação. Se existe uma chance muito grande de perder a ação, eles fazem uma proposta. Para o banco, se faz uma proposta de 20% a menos do que eles perderiam judicialmente, para eles é interessante, porque quando você perde uma ação, você tem que pagar as comências, né? Para o advogado que ganhou. Entendeu? Pensem direitinho, tá? Tenta fazer o destrato por telefone, se não for possível, tenta fazer judicial, tá bom? Se precisar, estou à disposição. eu atuo no Brasil todo, como advogado e professor, seria um prazer ajudar sim, mas tenta antes, amigavelmente, para vocês não gastarem nada, tá bom?